Isso é o regresso de quem nunca foi, acabou pra tudo lento Vocês conhecem, vocês gostam Mais velho não nasa muito, xé Mais velho não nasa muito, xé Mais velho não nasa muito, todo mundo é sujou Limpo, sujou, limpo Todo mundo é sujou Limpo, sujou, limpo Sujou, limpo, sujou, limpo, sujou, limpo Obrigada Sujou, limpo, sujou, limpo, sujou, limpo Vamos nessa Sujou, limpo, sujou, limpo, sujou, limpo Como assim mais? Sujou, limpo, sujou, limpo, sujou, limpo Dije, dije, dije Dije, dije, dije Dije, dije, dije Dije, dije, dije Odié, ajá, dié Odié, ajá, dié Odié, ajá, dié Odié, ajá, dié Veni um pouco pronta com a zestou Nun te pediu, eu sou eu confidou Isso não é de hoje, não é de outro O povo sabe longa trajetória Os com bué fazem bucado Todos com bucado fazem bué Os nem sequer têm bucado Mas gostam da cidade É bué Há muitos malucos, pouca lixeira Minhas rimas são da SADEC Enquanto as vozes são ligeiras Mandou a Nataf com quaresma Lindo, bué, no Black e Naruto Os apoiar na multa toda Tá se armado que tem mais toque Vaz acabar só sem uma roda Acidente na caminhada Fães atropelados Acidente no estilo O mercado tá esburacado Prefiro descrição nos atos Visibilidade nos resultados Do pão, sim, pronto, pão com ovo Somos todos uma família O que reina é só disciplina Tô a piorar os meus problemas Apagando fogo com gasolina Invejosos no meu caminho Por favor, me deixem dar o chão A voz da inveja tá amarrada Tipo o cumbu no polo da minha fó Mais velho não nasa muito, chão Mais velho não nasa muito, chão Mais velho não nasa muito, chão Mais velho não nasa muito Todo mundo é sujou Limpo, sujou Limpo, sujou Sujo, limpo, sujo, limpo Obrigada Sujo, limpo, sujo, limpo Sujo, limpo Vamos nessa Sujo, limpo, sujo, limpo Como assim mais? Sujo, limpo, sujo, limpo Sujo, limpo Vamos nessa Ajuda a acender a luz do teu próximo A tua chama será apagada Desmotivação aqui não Cabeça seguida, pé na estrada Ver o sorriso no rosto da velha Pra mim é o mais importante Muitas coisas me fazem pouco Só que se esquecem Que com pouco se faz bastante Tenho o tom e vocês, Caetano Enquanto vocês fazem duplo Faço o tipo, moleque, assim, brilhando O monopólio foi trocado Quantas ficaram desorientados Muitos se perderam no círculo Mas eu continuo enquadrado Teus pais deram tudo o que queriam Muitos pais deram o que podiam Por isso não somos iguais Gostam da arte Mas tem respeito a quem o faz Muitas vezes tive que dormir cedo Pra não ter que suportar a fome Eu sou mais um daqueles jovens Que vem de uma família humilde Encontrou refúgio no microfone DJ é mix na situação Tudo sobre tudo É que eu sou mais um daqueles jovens E eu sou mais um daqueles jovens Que vem de uma família humilde Eu sou mais um daqueles jovens